Carla, fala uma coisa boa do casamento. Mexe e deixa ela falar. Talvez não deixe eu falar. Gente, olha. Tenho com... Bora, mas tá fazendo gastar o tempo, é? Carla, usa aquele desodorante em 32 horas sem transpirar? Por quê? Tá te fazendo a pergunta se tu usa esse desodorante. Não, não resolve não. Aqui só na base do limão com polvo. E na tua cara eu tenho a mão por cima da tua. Boneco, por que a mulher sempre acha que tem razão? Por que, Carla, que vocês sempre acham que tem razão? Eu vou falar por mim. Porque eu sempre tenho razão. E o que te faz pensar que tu sempre tem razão? Tá errada! Boneco, líder dos líderes. Carla é brava assim ou só nos vídeos pra pensar que mandam em vocês? Só nos vídeos mesmo. Só pra vocês acharem que ela manda qualquer coisa porque eu... É que é assim, abatir o pé que sai gritando. Comprei uma rifa sua. Se eu ganhar, vou casar. Me deseje sorte. É melhor eu ficar quieto, toma. Tomara que perca. Vem aqui, seja educado e venha desejar. Onde vai na ação? Boneco, autarquia. Por que mulher tem mania de se irritar com as próprias atitudes e desconta na gente? Meu irmão, ó. Presta atenção. Eu comprei um livro. 735 páginas. Como entender a mulher quando eu abri tudo... Moleco, a minha namorada não acredita mais em mim quando falo que não tenho mais amante. Eu também nem acreditaria, não. Mas eu não tenho mais amante. Tu acredita ou não acredita? Que amante que tu tem? Cuido tão bem da minha aliança que prefiro deixá-la em casa toda vez que saio na rua pra não ser roubado. Olha pra isso. Isso é um sujeito... Isso é que é uma prova de amor. É, de amor. Se tu sair um dia sem essa aliança... Como tirar o cheiro do banco do carro? Você tem que ter sempre um perfumezinho da sua mulher dentro do carro que aí você vai... Tu acha que eu não sei ler, não? Eu tô achando que tu acha que eu não sei ler. Foi o quê, velho? Tu é assim. Como tirar o cheiro do banco do carro? Magnífica e esplêndida Carla. Nem combina. Porque quando o boneco te deixa responder e você gagueja, vou ficar quieto. Gagueja? Eu não gaguejei? Não gagueja, não. Ué, gente? Eu não gagueje, não. Eu só fico... Mercadoria sem nota é esse tal de casamento. Fomos enganados. Com certeza. Não entendi nada. Se tivesse uma pessoa assim igual eu há muito tempo atrás muitos homens tinham se livrado disso. Muito pelo contrário. A mulher pode sair com as amigas dela, mas eu não posso sair com os meus amigos. Tá certo ou não? Tá errado? Com as minhas. Com as minhas. Com as minhas. Mestre do saber, meu amigo vai casar sábado. Ele pediu um conselho. O que eu falo pra ele? Rapaz, eu tô na mesma situação que tu. Um amigo meu vai casar sexta-feira. A gente já tá fazendo um mutirão aqui pra ir sequestrar ele. Inclusive, eu tô atrasado já. Mestre dos mestres, por que você casou? Iludido. Juntou ela e a mãe. A mãe me tratava assim, me tratava assim. Ela lhe trata ainda assim, viu? Mentira. Mentira, Caio. Mentira. E aí, como ficou hoje? Mestre dos mestres, se casamento é prisão, quando teremos teremos as famosas saídinhas? Eu não sei aí onde você mora, mas aqui é todo sábado depois do baba. Primeiro que quando vem com o baba nem vai pra saídinha. E aí? Como é que fala? Ah, que mentira. É. Mestre, minha sogra me trata super bem. Quando eu casar será assim? Não, esqueça. Como é a sua sogra? Minha sogra é um amor de pessoa. Agora, nenhuma água a mais não me dá. Chego na casa dela, nenhum café. Antes era uma besta. Qual o tratamento da sua sogra com você antes e depois do casamento? Vale a pena casar? É pra eu responder. Presta atenção. A verdade. A verdade. Antes, era um café toda hora, cuscuz. Hoje, nem água me oferece. Carla sabe da outra. O povo já pergunta isso e eu fico sem entender. O que é que esse povo... É, eu quero uma resposta que eu não entendi. Então você responda. Porque ele tá perguntando pra você. Carla sabe. Ela tá perguntando... Peraí, rapaz. Ela tá perguntando aqui. Tão dizendo que Carla tá igual a avó do Cid do filme. A Era do Gelo. É verdade isso? É verdade, Carla? Eu não sei. Eu não sei nem o que é isso aí. É uma mulher que não gosta muito de tomar banho. E eu não gosto de tomar banho, não? Eu não gosto de tomar banho. Eu não gosto de tomar banho. Eu não gosto de tomar banho.